aumentando se for 2 terabytes por exemplo olha só olha só isso aqui 2 terabytes 2000 2.000 megas não é assim 2.000 gigas está a 6.000 e alguma coisa mais o frete de 38 dias o que que acontece aqui quando você vê o preço aqui da angola esse preço aqui ao 6.773 esse é o preço do Câmbio do dólar do Câmbio do dia vamos lá ver Câmbio para explicar bem Câmbio do dia Ok tá Câmbio do dia Câmbio do dia por exemplo o dólar está a do 420 428.53 este é o dólar hoje nós em Angola nós em Angola a Aliexpress ainda não tem check-out sistema de pagamento em Kwanzaa eles pagam em dólar tá bom eles pagam em dólar se entenda isso aqui isso é muito importante eles pagam em dólar você vai ver aqui 6.000 você consegue dizer não como é que pode o preço final é 10.000 às vezes 8.000 não é isso esse é o Câmbio da compra do dólar tá bom da Câmbio da compra da moeda estrangeira que é dólar mas quando você vai comprar no cartão Visa tanto do banco bem como outros cartões Visa você não vai comprar a Expresso porque no Expresso é da venda ok que você vemos aqui deixa ver deixa ver deixa ver porque eu vou te mostrar acho que aqui vai dar tomara que ideia porque eu quero mostrar então é isso 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 dólar 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 tá aqui então tá tá vendo a compra do dólar tá vinte a venda do dólar tá 434 nessa venda do dólar nessa venda de 434 do dólar que o banco vai te vender não é 434 ele vai ter que tirar três por cento para você carregar o teu cartão e vão tirar IVA além de tirar o IVA e carregamento do teu cartão depois ao fazer essa compra ele também vou tirar mais alguns descontos lá por isso é que na compra nem sempre é este valor que você vê aqui aos meus clientes eu tenho sugerido o seguinte eu sugiro assim isso é mesmo meu para você não tem dificuldade não meter aqui dólar não meter aqui quase porque nós metemos aqui aqui em dólar ou euro dólar ou euro assim você vai conseguir saber oeste oeste você vai conseguir saber quanto custa porque o dólar tem o seu câmbio o o câmbio do banco não é igual ao câmbio da rua tá bom agora se ele dizer assim por exemplo que este dois terras tá 14 dólares aqui já é outra coisa não nós vamos converter de acordo ao câmbio da compra do dólar tá bom de acordo o campo da compra do dólar essa informação é de extrema importância e é necessário falar aqui com você você que gosta de grandes gigas olha só olha só isso aqui quatro quatro terabytes a vinte dólares oito terabytes a vinte dólares muito barato eu acho que isso aqui é muito bom muito bom quantos teras isso aqui 30 terabytes 3.000 gigas 30.000 gigas isso aqui eu devia comprar já devia comprar já tá então é isso que eu quis dizer tá bom então deve converter aqui e daqui é que vão achar o câmbio tá bom daqui que vamos achar o câmbio não não vamos usar este câmbio aqui na venda mas nós vamos achar um câmbio exclusivo que nós compramos dólar tá bom essa dica convida para você se essa dica na verdade valeu deixa aí o comentário